Fala pessoal, beleza? Murilo da Guiar Trader tem aqui para apresentar para vocês uma oportunidade única Este Mini Trader está disponível para você fazer os seus equipamentos Para adquiri-lo é só entrar em contato, o valor já está aqui na descrição do vídeo, certo? Então, para você curtir, aproveitar, eu vou mostrar o que tem, os itens deste equipamento Ele está com a caixa de ferramenta, ali vai o cojilhão de gás, já está com a mangueira passada, né? Temos ar-condicionado, ar split para deixar geladinho aí nesse verão Mini Trader, certo? Roda de liga leve, lanterninha para clarear aí de noite Vamos mostrar aqui então a parte do quarto, olha só, vou entrar aqui para vocês verem Estamos aqui no formato sofá em L, a gente distribui essas quatro almofadas Então, fica aí o espaço de cama, né? Um espaço bem confortável aí, 1,40 por 1,92 Toda parte de nichos, também fizemos este nicho aqui em cima, olha só que bacana que ficou Temos aqui a clara boia, olha só, que é muito importante também, a clara boia Que é para tirar o calor, certo? Um exaustor, ela já vem com exaustor, certo? Mas aqui nós temos os armários, bem espaçosos, bem confortáveis Também temos o ar-condicionado, ar split, zero bala Também temos aqui suporte de televisão Você pode colocar a televisão aqui para fora para assistir os jogos da Copa do Mundo aí também Que está rolando, certo? O quarto bem confortável, então o pessoal curte ainda esse ano, olha Presta atenção na oportunidade Mostrar a cozinha do pessoal Temos aqui também, olha, pezinhos estabilizadores Então, bem bacana para estabilizar o trailer Assim você chega no camping, você estabiliza E praticamente já está pronto, já Não precisa ficar armando barraca, armando o acampamento Só chegou, o estacionão está pronto Vou mostrar a cozinha aí para vocês, olha só Já é, cozinha, padrão, geladeira 71 litros Zero bala, prontinha para botar as coisinhas para gelar Os armários bem espaçosos Cooktop, duas bocas Pia, a cuba Armários bem espaçosos aí Para guardar os mantimentos E todas as coisas Então, já deixa o like Compartilha esse vídeo com quem está interessado E estamos esperando vocês virem aí Adquirir esse trailer Em pé na estrada 2022 Essa é a oportunidade que você está esperando Então, corra já Entre em contato E reserve seu mini trainer aí Para esse final de ano Certo, pessoal? Valeu, forte abraço